Salve rapaziada, voltamos aí galera com o detonado de Clock Tower 3 galera Esse jogo aqui tá complicado pra gente galera Mas nada complicado que não acabe um dia né Hunting Ground zerado no canal, era pra mim ter feito o seguinte Era pra mim ter zerado esse jogo e continuar no Hunting Ground Mas acabei zerando o Hunting Ground lá, muito gostoso de jogar E agora eu tô jogando o antecessor dele, que é o Clock Tower Clock Tower 3, beleza galera, deixa o like aí, tamo junto Vamos junto, deixa eu conferir se tá gravando aqui galera Porque eu cometi algumas gafes de começar a jogar e esqueci de gravar Mas deixa eu dar uma olhada aqui, tá tudo ok Tá tudo ok galera, vamos continuar a nossa jogatina, beleza Lembrando galera que em alguns vídeos eu tenho que editar Por exemplo, o último chefe, nossa demorei muito Demorei muito pra vencer ele né Foi algumas tentativas e ficou um vídeo enorme Pra deixar o detonado mais de nossa Essa cena aqui tá legal hein Eu gosto desse tipo de cena assim Pra ficar o detonado mais dinâmico que eu fiz Eu vou lá editar o vídeo pra ficar cansativo aí O que que é isso aqui? Ah, que é ali um farol de trás Não entendi muito, mas tudo bem Iluminação aqui Nossa, barulho da água aqui no meio Ok Ah, uma escada Muito bacana esse jogo galera Uma dificuldade desse jogo que é bem moderada Tendo momentos que isso aqui é difícil Esse aqui é no chão Ah, tem um pesado depois de abrir Ah, hum, tá Esse tá pesado, não pode abrir Ah, deve ser que não posso abrir né Menos ver algo para abrir Procurar algo para abrir Nossa, que barulheiro Vamos salvar o jogo sempre né galera Sempre é bom salvar o jogo aí Pra não dar ruim Ok O que é isso? Um aquário? Um tanque Esse aqui velho Trabalhador Chave de trabalhador Chave do trabalhador Estranho Entendi muito bem Não entendi muito bem, mas tudo bem Ué, que é esse maluco aí Elisa 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 Caramba, mais um perseguidor né Parece o Krantus, não parece? Eu achei parecido velho Não, nada a ver Parecido, não falei que é Parecido, não falei que é Não, nada a ver Não, nada a ver Vamo lá Vamo lá Sai saindo esse otário Vamo lá Sai saindo esse otário aí Viado 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 Uma luva de borracha, hein, né? Guarda ele gacho. Porra, que mentira, velho. Você não pode sair, você não pode sair. Ai, merda. Nossa, que é um otário, mano. Pé de cabra. Babaca. Hum, gasolina e fogo, que delícia, hein. Chora aí, ô babacão. Ah, otário, chora mais. Como dizia minha avó, pode chorar. Chora a vantagem, só chora que faz bom pro pulmão. Chora mais, porra. Ficava puto chorando. Vamos lá, vou perder tempo não que esse cara aqui é meio... Meio complicado. A bonequinha é muito mal construída, cara. Tudo bem. Parece... Me parece até... Caramba. Parece jogo de play 1. Parece jogo de play 1. Hummm Dá pra resolver essa merda aqui agora não Isso aqui Diamante A planta né Ligação Distribuição Plano de distribuição AP3 BA2 B2 A3 Deve ser isso aqui então Aquele negócio do painel lá né Abaixa Isso Hehehehe Ta ligado Hahahaha Bora Vamos para expressar Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui pela foto A Médio Médio Hummm Hummm Não é bem essa porra não Deixa eu pensar Hummm 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 Direito abaixo Direito abaixo É direito abaixo É direito abaixo Médio 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 Não Não mano Sai dai velho Agu chato Hummm 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 Quando aqui eles conectar a Esquerda A Ariga Acima Esquerda Abaixo Abaixo Correto Conectar Direita Abaixo Abaixo Conectar Médio Médio Ok Não era isso não mano A planta Porra mano Essa planta é de sacanagem mano Vamos ver Vamos ver Deixa eu dar essa planta aqui de novo Arquivo Ah tá Então é BA 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 A2 Né Então é Pá Pá Entendi Vamo lá Vamo ver se a gente consegue agora Vamo ver se a gente consegue agora Não Não Ao contrário Esse aqui Não Cancela 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 Então é Não Ajeita D Já Hummm Puta Não Não É Não Não É Isso É Isso Tá certo Médio 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 É É É O primeiro de baixo no meio Esquerdo abaixo Esquerdo abaixo Esquerdo abaixo Isso Tá certo Agora Aquele primeiro lá Médio Abaixo Isso Médio abaixo Agora Esquerdo Esquerdo no médio Porra Tá certo Porra Que negócio chato Vem Porra finalmente Eletricidade Está conectada Galera Nossa Eu já escutei uns passinhos Já tô ligado Quem apareceu Pra encher o saco Então galera É o seguinte Vou fechando por aqui Muito obrigado Se você curtiu o detonado Tá curtindo Galera É só sufoco esse jogo aqui Entendeu Eu já dei start aqui Justamente que eu escutei um passinho Que eu sei que o cara vai vir Encher meu saco aqui Certo? Mas Vamos ali Vamos ali rapidinho Já voltamos com o próximo vídeo Tá? Não esqueça de deixar aqui like Valeu? Fui!